O APA, a progressiva, a orgânica, a ácida, o botox, a selagem, o que quer que seja que você está usando para alisar, se você não aplica direito, ele não vai conseguir agir na parada. Não vai conseguir agir na parada. Se você pega uma carne para temperar e você joga sal só num pedacinho da peça da carne, só aquele pedaço vai ficar salgado, o resto vai ficar sem sal. Então, do mesmo jeito que você tem que espalhar o sal num alimento, numa carne, num frango, o que quer que seja, para o tempero pegar, você tem que fazer uma aplicação decente no cabelo para a progressiva pegar. Porque você pode fazer o melhor tempero do mundo, você pode fazer o melhor assado do mundo, você deixou a carne naquele ponto certo. Só que se não tiver sal, vai ficar ruim. Não vai adiantar nada tudo o que você fez. Entende? Então, se você não consegue fazer uma aplicação que realmente faça, que realmente haja em todas as fontes de sulfeto, de todos os fios de cabelo da cabeça da sua cliente, não adianta você fazer a melhor escova do mundo, nem a melhor chapa do mundo. Vamos que vamos! Vamos que vamos, galera! Eu sou Felipe Restini, Grand Master em cor, corte, saúde capilar e progressiva. E eu ajudo você, cabeleireiro, cabeleireira, a se tornar um expert em lisos perfeitos, faturando assim mais de 6 mil reais por mês. Então vamos que vamos, porque nessa live, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre a técnica desprezada pela maioria dos cabeleireiros e que garante o liso perfeito na sua cliente. Vamos lá, então! E olha só, o que é essa técnica desprezada? Primeira coisa, isso aqui é para cabeleireiros. Se você é cliente final e está me assistindo, pô, que massa! Só que você precisa procurar um profissional, você precisa procurar um expert. E se você quiser, você pode entrar em contato comigo, que eu vou indicar um dos meus alunos do método LISOS 2.0, que é o meu programa de transformação do cabeleireiro em expert em lisos perfeitos. Então é para cabeleireiros essa parada. E essa técnica, ela é o que garante um liso nasci assim. O que é liso nasci assim? Aquele liso natural, aquele liso. Tipo assim, ó, nasci assim, galera. Aqui eu vou até pôr alguns resultados de alunos aqui, passando para você ver. Alunos meus do método LISOS 2.0, lisos, nasci assim. Olha lá, teve um aqui que deu problema. Então olha só, olha só esse liso. Liso natural, liso brilhante, liso saudável. Liso, 100% liso, que não volta. Tipo assim, ó, nasci assim, nasci lisa e está tudo bem, tá? Então, ó, de tudo isso, vamos lá. Vamos meter bala. O que é essa técnica desprezada? É uma técnica para você, cabeleireiro e cabeleireira, conseguirem a fixação, fixação, vocês conseguirem fixar a forma lisa. Eu não sei se você sabe, se você viu outros conteúdos meus, mas o fato é o seguinte, para você fixar a forma lisa, para você ter uma fixação de 100%, o cabelo ficar 100% liso, sem precisar retocar, sem nada, você precisa de duas coisas. Progressiva, ela entra no cabelo e começa a ter a sua reação normal. Ela começa a ter a reação ali de ir diretamente nas pontes de sulfeto, que são as pontes estruturais do cabelo, tá? E aí, o que que acontece? Você precisa, para fixar a forma, né, então a progressiva entra e deixa lá o cabelo maleável, o cabelo, como se você derretesse um chocolate, o chocolate fica derretido ali, e aí você pega esse chocolate e coloca na forma que você quiser, a hora que ele, chega uma hora que ele fixa a forma do chocolate, virando ovo de páscoa, virando coelhinho, virando palitos de chocolate, não importa. Então a progressiva, ela faz, tá só fazendo uma alusão, não é a mesma química que acontece no chocolate, mas é tipo isso. E aí, como é que você fixa a forma que você quer? Ou seja, como que você fixa a forma lisa? Você fixa a forma lisa, com secagem, mais calor. Ou seja, quando você seca usando calor, seca o cabelo usando calor, você tá fixando a forma, a nova forma do cabelo, certo? E essa fixação, onde que acontece? Qual que é o primeiro momento em que você coloca secagem e calor no cabelo da sua cliente, quando você tá fazendo um trabalho de alisamento? Principalmente o alisamento com APAs, que são os alisamentos permanentes ácidos, que são progressiva, botox, selagem, escova inteligente, escova isso e aquilo, que é a escova disso, escova daquilo, escova daquilo outro. Então tudo isso aí, ácida, orgânica, tudo isso daí, quando você usa, qual que é o primeiro momento que você começa a secar o cabelo com calor? É na hora da escova. E alguns eu sei que nem fazem escova. Por quê? Porque o fabricante mandou lá passar o pente com o secador, o fabricante mandou só secar 60%, o fabricante mandou, ai, é a grande desculpa do cabeleireiro que faz progressiva. O fabricante manda fazer assim, meu Deus. Pois é, então, mas pensa bem, se um fabricante de bisturi chegar no médico e falar assim, ó, só que esse bisturi aqui você tem que usar, o que o médico vai falar pra ele? Falar, opa, alto lá. Você pode entender de fabricar o melhor bisturi do mundo, mas quem faz cirurgia que sou eu. Todo profissional é assim. O fabricante da ferramenta fabrica a ferramenta e mostra como usar, mas o jeito, como ela funciona e sugestões de uso. Mas o uso, propriamente dito, é do profissional daquilo. Você acha que um fabricante de panela vai ensinar o chefe a cozinhar? Você acha que um fabricante de furadeira vai ensinar o... Como é que chama, gente? Pessoa que trabalha com construção civil a furar a parede? Não vai ensinar. Quem faz isso é o profissional. Então, se você quer ser profissional de alisamento dos listos perfeitos, você tem que você fazer. A metodologia é nossa, não é do fabricante. Então, vamos lá. E aí, ó, o que é isso aqui? O que eu vou mostrar aqui pra você hoje? Vou te mostrar. Essa técnica desprezada é a técnica da escova. E mesmo quando eu falo assim, agora tem um monte de gente que vai sair da live, porque eu vou falar assim, pô, então o segredo é a escova? O segredo é escovar o cabelo pra ter um niso perfeito? É um dos, um dos principais. Só que é o seguinte, não é só ir lá e fazer a escova do jeito que você tá acostumado a fazer. Porque quando você faz alisamento, a banda toca diferente. Você tá fazendo um alisamento permanente, não é uma escova pra final de semana. Que você pode dar uma corrigidinha na raiz, que você pode dar... Não. Que ela vai lavar daí dois dias, tá tudo bem, foi embora a escova, ela tem que fazer outra. Outra, não. É uma parada permanente. E pra ser permanente, a escova tem que ser também, né? Se você quer um niso perfeito, a escova precisa ser perfeita. Mas o que é essa escova perfeita? Ó, e isso vai trazer alguns grandes benefícios. Por quê? Você vai ter naturalidade, naturalidade da escova, que é o liso nascer assim. É um niso perfeito que tem naturalidade. Parece que o cabelo é natural, não tem cara de cabelo alisado. E essa fixação, não é uma fixação tipo cola, né? Ninguém quer ter o cabelo colado. As pessoas querem, as suas clientes, as mulheres em geral, que querem alisar o cabelo, querem um niso nascer assim, querem um niso com naturalidade, e querem um niso com balanço. E querem um niso saudável. E tudo isso, você consegue juntar tudo isso numa técnica de escovação? Numa técnica de escovação? Lógico. Aqui eu vou te mostrar a importância de escovar do jeito certo, e que jeito certo é esse. Como eu já falei, isso aqui não é para cliente final. Isso aqui não é tutorialzinho de escova. Porque se eu fizesse um tutorialzinho de escova, você não ia aprender de verdade. Tanto que no método liso 2.0, por exemplo, eu, eu, quer ver? No método liso 2.0, por exemplo, ó, isso aqui é a plataforma do método liso 2.0. Eu vou até partilhar aqui, ó. Para você entender, para você entender como que funciona esse passo a passo, como que funciona o aprendizado. O aprendizado que eu já mentorei. Aí, mais de 4 mil profissionais com essa metodologia. Então, uma metodologia que já gerou mais de 2.800 lisos perfeitos. 2.800. Então, aqui, toda a estrutura do método liso 2.0, que eu quero te mostrar. Tem que começar por aqui, a tricologia, consulta e diagnóstico capilar, ativos importantes, detox quilante, tratamentos especiais, supermódulo dos quatro pilares, e um dos pilares é a escova. E olha aqui, ó, o que é preciso antes de chegar na aula prática, que não é tutorial, aí é aula mesmo, não é tutorialzinho, né? Por isso que isso aqui não é tutorial. Primeiro, o aluno vai ver ali, o aluno do método liso 2.0 vai ver o GPS lisos, que é um GPS todo boladão. Eu vou mostrar isso numa outra oportunidade. E aí, eu tenho a visão geral da escova lisos. O que é escova lisos? É a técnica de escova que eu desenvolvi para alisamentos. E aí, tem a visão geral, tem depois, infusão e síntese de ativos na escova lisos. O que é infusão e síntese de ativos? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre infusão e síntese, mas só para você entender, são ativos que você coloca, que você usa no processo de escovação, que fazem o cabelo ficar mais saudável, que fazem o cabelo alisar mais, que faz a tua escova ficar ainda melhor. depois tem os materiais da escova lisos. Que tipo de escova usar? Por que usar aquele tipo de escova? Que tipo de escova usar para ficar mais liso? Que tipo de escova usar para cada tipo de cabelo que você vai fazer a progressiva? Tem uma atividade lá dentro, atividade que eu chamo de bob. O que é a atividade do bob? É o apelido que eu dei para essa atividade, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui esse bob. Depois tem o método três moves, que é o método do método liso 2.0, o método de escova do método liso 2.0. Eu vou falar aqui um pouco mais a fundo com você também. E aí só depois é que entra a escova lisos na prática. Aí tem a parte de trás, a parte da frente, tem, né, aí, beleza, aí são aulas de, são aulas bem completas, né, da escova toda e tudo mais. E o que acontece? Adianta, não adianta, não adianta eu te mostrar um tutorial de escova aqui. Você vai tender a mimitar, né, o que eu chamo de profissional, de profissional papagaio. Ele vai e vê um tutorialzinho, ai, que legal, vai lá e imita. Hum, deu certo, ai, vou atrás de outro. Ai, que legal, traz, faz e não dá certo. Então, assim, se você quer ser realmente o profissional que domina a parada, um expert, um expert não fica imitando. Um expert aprende, entende, adquire a habilidade, porque você adquire o conhecimento primeiro, então você tem o conhecimento da escova, aí você vai lá e adquire a habilidade, ou seja, você vai pegar esse conhecimento e traduzir em ação, em movimento, em fazer a coisa acontecer. E aí, a hora que você faz a coisa acontecer, você adquire a habilidade de fazer a escova do jeito certo. E depois, só que pra isso, você precisa ter a atitude de, primeiro, buscar o conhecimento, coisa que você já está fazendo aqui, entender que o processo de aprendizado, ele precisa passar por alguns passos antes de você ir direto pra prática. Porque é o seguinte, muita gente fala, ai, Felipe, nossa, geralmente o curso por aí, como é que é? Já pega o cabelo e sai fazendo. Se você ver, a maioria dos vídeos que eu tenho aqui, que eu faço, a maioria das aulas são aulas, olha, com flipchart, mostrando algumas coisas e tudo mais. Por quê? Porque assim é que funciona. Se curso 100% prático funcionasse, talvez você não estaria aqui me assistindo, porque tanto de curso prático que as marcas dão, que o fulano dá, que o ciclano dá, já deveria ter aprendido, né? Tem aluna minha que já fez mais de 60 cursos práticos. Ela foi só conseguir fazer o liso perfeito quando ela fez o método liso 2.0. Então vamos lá, não é tutorialzinho de escova, porque quando você, só pra concluir a parte, essa parte aí, quando você, se você pega a minha aula, a aula lá do método liso 2.0, a aula prática, você não vai entender metade do que eu tô falando durante a escova. Porque tem coisa que não dá pra eu parar e ficar explicando, então primeiro você tem que entender, depois a gente enfia o pé. E eu não tô aqui pra te falar assim não, olha, a escova da Chesterfield Chamberlain é a melhor escova que tem, viu? É essa escova, não, eu não tô aqui pra te vender escova não, porque isso, na minha opinião, você tem que entender o tipo de material que você tem que usar e não a marca da escova ou, ai meu Deus, escova A, B, C, D ou a Chesterfield Chamberlain. E ó, e quem não tá prestando atenção, vai ter gente que eu sei que vai perguntar aí no chat, ah, eu conto que eu compro essa Chesterfield Chamberlain, essa Chesterfield Chamberlain não existe. Eu inventei esse nome agora. Vamos lá. Por que que essa parada é um bruta acelerador do seu sucesso com liso perfeito? Por que que a escova é, é, você aprendeu o jeito certo da escova? Porque primeiro, você consegue liso 100%. Liso, liso mesmo. Mesmo em af, mesmo em af. Você consegue um liso sem retoque. Você não vai precisar retocar, lembra? Eu falei, eu falei isso muitas vezes, vou repetir. Escova progressiva não volta, ácida não volta, orgânica não volta, selagem não volta, botox não volta. Se voltasse, a gente teria a solução dos problemas para as mulheres que querem fazer transição capilar, ou seja, sair do alisamento e voltar para o seu cabelo natural. Então não volta. Se a tua progressiva está voltando, é porque você não conseguiu alisar em primeiro lugar. E a culpa, sim, é sua, não é do seu produto. E olha só que maravilha, se a culpa é sua, você tem como contornar isso. É uma delícia quando a culpa é nossa, porque aí a gente tem controle puro para arrumar essa parada. E por que você fazer a escova bem feita é um atalho também? Porque vai te facilitar o trabalho na hora da chapa. Você vai precisar de muito menos trabalho, muito menos esforço, muito menos tempo na chapa. Fora que o cabelo vai ficar muito mais bonito, extremamente brilhante. Você vai ver aqui que existe uma parte da técnica da escova que é focada no brilho do cabelo. Um liso, com balanço total, aquele liso nascia assim e com extrema naturalidade de caimento do cabelo. E como eu te mostrei, tem vários, tem mais de 2.800 resultados de liso nascia assim para eu te mostrar. Inclusive, alguns eu estou postando nos meus stories. Estou postando também lá no canal do Telegram da Semana da Progressiva, no Galera Águia, que também é um canal do Telegram. É só você ir lá e olhar. Se eu quisesse colocar 10 por dia, ia demorar quase um ano para eu postar todos os trabalhos de alunos meus. Loucura, né? 10 por dia. Então, vamos lá. Vamos mandar a bala nessa parada. Você já entendeu que a fixação é feita pelo calor. Então, calor mais secagem. Então, vamos lá. Isso aqui você já entende. É matéria dada. A gente já vai meter a bala aqui para entender que existe um jeito errado de fazer a escova e existe sim o jeito certo. E aqui eu vou procurar colocar o máximo o máximo do conhecimento sobre a escova. que depois o conhecimento é só você transformar em habilidade e acabou. Vamos lá. A primeira coisa do jeito errado é o seguinte. Você tem que entender que quando você aprende qual é o jeito errado e você para de errar você só tem um caminho a seguir depois que você aprende o que está errado que é o quê? É acertar. E sabendo disso dentro do método liso 2.0 tem uma parada que eu chamo de análise de trabalho que é feita dentro de uma aula ao vivo dentro do método liso 2.0 que é uma aula que eu chamo de todos a bordo onde eu coloco todos os alunos a bordo mesmo de cada um dos passos da metodologia do método liso 2.0 e o que eu quero mostrar aqui para você que depois de mentorar mais de 4 mil alunos eu percebi erros que a imensa maioria os erros na escova a imensa maioria comete porque como que funciona lá no método liso 2.0 os alunos vão e filmam um pedacinho fazer um videozinho deles trabalhando deles fazendo uma ou duas mechas da escova e eles mandam isso para mim e aí dentro dessa aula ao vivo eu faço análise aqui eu estou com um pedacinho de uma aula de análise que eu fiz que eu quero compartilhar com você só para você entender como é e de onde que eu tiro esses erros que não é assim da minha cabeça é do que eu já vi em campo de batalha que campo de batalha é do dia a dia do profissional no salão então eu sei do que eu estou falando olha só quer ver cadê, cadê, cadê olha aí isso aqui é um que eu chamo de TB todos abordam é uma aula ao vivo então vamos tocar um pouquinho dessa aula aqui análise da Irailde olha lá análise da Irailde essa que está falando é a Beatriz Falcoeira olha lá a gente começa aqui fazendo essa análise eu vou tirar o som aqui da aula em si para eu mostrar para você então esse aqui é o vídeo é o vídeo que a Irailde mandou lá vamos ver o que eu estou falando aqui e a gente está tudo aqui a gente está todo todo mundo ali vamos ver lá a Irailde então vamos ver essa análise aqui da escova cadê, cadê eu estou analisando ali analisando o ângulo a gente vai falar sobre o ângulo e aqui o primeiro erro que a gente já viu porque aí eu chamo o aluno para a gente discutir para ele entender o que ele está errando o que ele está acertando e aí a gente vai para lá o primeiro erro que eu estou vendo aqui é essa luva que a Irailde está usando a luva que ela está usando por exemplo sim, a gente tem que usar a luva tem mas é melhor a gente conseguir aquelas luvas de látex ou aquelas luvas de vinil porque dá mais firmeza para a gente conseguir fazer esse trabalho da escova tem mais aqui quer ver tem mais alunos e assim e aí eu vou fazendo essas análises e vejo onde que a galera está mais errando deixa eu ver se mais para frente tem mais algum vamos ver vamos ver esperar que eu lance pensar e aí eu consegui compilar alguns erros que são os erros mais comuns que os profissionais cometem depois de mentorar de fazer isso com mais de 4 mil alunos 4 mil cabeleireiros então olha lá eu mostro qual que é o jeito certo e tudo mais então olha eu consegui descobrir algumas coisas as coisas mais erradas os erros que mais atrapalham o profissional e o primeiro é a escova a escova propriamente dita a escova por a escova para alisar e aqui eu vou pedir para a Bia que está comigo ela pegar pega todas as escovas que você conseguir todos os tipos de escova que você conseguir que eu quero fazer uma parada mais prática aqui você está fora do script mas nós vamos lá a gente coloca no script que eu sinto a necessidade aqui olha só por exemplo a gente tem uma grande diferença entre as escovas por exemplo essa escova aqui esse tipo de escova aqui quem é que usa esse tipo de escova vamos chamar essa aqui de tipo 1 se você usa essa escova tipo 1 coloca aí nos comentários para eu saber porque é o seguinte essa escova aqui ficou muito famosa nos últimos anos e tal muita gente usa tem gente que usa essa escova exclusivamente para fazer progressiva para fazer alisamento e o que eu quero te dizer é que poxa infelizmente essa escova aqui não é a melhor opção por quê? porque a cerda dela é mole apesar de ser espetadinha a cerda é muito separada e com essa escova você tem uma extrema dificuldade de tracionar o que é tracionar? tração você já ouviu falar do carro com tração nas quatro rodas o que é um carro com tração nas quatro rodas? a gente vê às vezes a propaganda tração nas quatro rodas que isso é é que ele consegue tracionar ele consegue no nosso caso tracionar é você consegue firmar o cabelo esticado então tração é isso tração é o quanto você consegue deixar a mecha esticada do cabelo e com essa escova aqui você não consegue direito e aí você tem mais outros tipos de escova você tem a escova que tem a cerda mais comum que ela é está vendo? ela é mais retinha tal tem ali a sua cerda tem umas que são mais que são meio inclinadinhas assim qual que é essa grande diferença? qual que é essa grande diferença? essa aqui não traciona essa daqui que é mais retinha ela já é bem melhor pra você poder fazer um alisamento perfeito essa daqui que é mais curvadinha ela te dá menos firmeza pra fazer alisamento mas te dá mais polimento porque ela é mais inclinada assim né mais em twist como é que chama isso? meio que em espiral a cerdinha dela não é retinha ela forma tipo um espiral e existe ainda aquelas que eu não tenho nenhum exemplo aqui agora porque enfim eu não preparei pra mostrar isso pra vocês mas tem aquelas que além dessas cerdas normais tem uns espetinhos assim ó é como se fosse a junção dessa com essa essas aí são as que mais alisam e essa daqui é a que mais dá polimento então o que que eu tô querendo dizer com isso? que você escolher a escova certa pra você alisar é de extrema importância? é! é um dos erros que eu mais vejo então escolher a escova certa pra alisar né? escova pra alisar errada que não alisa não traciona a escova escolhe a escova olha só que interessante por comprimento do cabelo se você usa escova grande pra cabelo comprido escova pequena pra cabelo curto pode até funcionar pra você na escova de final de semana pra você fazer um alisamento não rola por quê? porque o tamanho da escova se ela é né pequena ou grande ou média tem que ser de acordo com o tamanho da onda do cabelo por quê? justamente por causa da tração então você tem que entender que a escova certa vai te facilitar muito o trabalho e vai fazer com que você faça o liso perfeito mais perfeito e que você consegue a tração certa pra cada tipo de cabelo faz a experiência pega um cabelo afro um cabelo muito cacheado pega uma escovona grande por mais que a pessoa tenha o cabelo lá no bumbum pega e segura lá faz aquele travamento e vê se você consegue esticar tão bem quanto se você fizesse com uma escova de acordo com o tamanho da onda do cabelo da sua cliente outro grande erro mexa muito fina mexa fina é um problema por quê? porque aí você tem um problema invertido você tem tração demais pega aí da sua cabeça um fiozinho de cabelo uma mexinha bem fininha e dá uma puxada vai doendo vai? agora pega uma mecha maior e dá uma puxada com a mesma força não vai doer por quê? porque vai ter uma distribuição da tração então quando você faz mecha muito fina quando você faz a tração que você precisa quando você faz ali a esticada de cabelo que você precisa pra conseguir alisar você tá causando dor na sua cliente e tá podendo causar queda capilar na sua cliente podendo arrebentar o cabelo por quê? eu não sei se você sabe mas tem uma parada lá nas Arábias e tal eu lembro do desenho do Aladim lá da Disney quando eu era moleque que tinha uma passagem nisso tem uma galera que deita em cama de prego você tem noção disso? tem uma galera que deita em cama de prego com a ponta do prego lá que prega na parede a ponta do prego e o prega na parede pra cima e a galera deita sabe como que isso é possível? porque quando você tem um monte de prego um do ladinho do outro e você deita nele nossa agora vai ser feia a coisa que eu não sei desenhar só sei desenhar palitinho e a pessoa deita na cama de prego o peso vai se distribuir entre as várias pontas e vai realmente formar uma cama ali e aí não vai furar a pessoa agora se você pega uma cama com poucos pregos e deita em cima dessa cama com poucos pregos vai furar vai espetar e vai furar o corpo por quê? e isso é a mesma coisa é o mesmo princípio de você puxar uma mexinha fininha e doer puxar uma mexona maior e não doer então mexa fina tá errado porque ela não te dá a possibilidade de tracionar o cabelo a ponto de alisar sem causar dor e danos ao cabelo outro erro é passar a escova o profissional não passa a escova no cabelo de qualquer jeito então você pega aqui cadê a nossa modelete aqui pôr ela pra cá e trazê-la pra cá como que a galera faz aí pega lá já sei vou fazer a escova aqui dá bala aqui na escova vai pegar aqui pegar aqui vai lá aí faz aí faz aí faz assim aí vem com o secador assim tem a galera que faz uns negócios bonitos faz umas mas é o seguinte não adianta você escovar de qualquer jeito existe um jeito certo pra cada objetivo que você quer tem cabelo que ele é mais difícil de alisar você vai ter que focar então em alisar melhor esse cabelo vai ter que focar num movimento numa escovação mais focada em alisamento existe o cabelo que ele não é tão difícil de alisar mas ele é um cabelo que é difícil de dar brilho existe o cabelo que você que tem as duas coisas ele é difícil de alisar e ele não dá brilho nunca então você tem que saber quais são os movimentos que você vai fazer como é que você vai criar brilho e criar alisamento no jeito na pegada e no jeito que você escova o cabelo então é só material escova? não é também o jeito que você vai fazer dá pra fazer liso perfeito num cabelo que deveria usar uma escova pequena com uma escova grande? até dá é mais difícil? é mas se você domina o método até isso você consegue fazer então beleza esse é o jeito errado e aí como que é o jeito certo então o jeito certo é o seguinte existem três pilares três pilares da escovação perfeita pro liso perfeito o primeiro pilar é obviamente o alisamento e dentro do alisamento você tem a escova certa que a gente já falou e aqui eu quero até me aprofundar que é o seguinte a melhor escova pra alisar o melhor tipo de cerda pra alisar é a junção dessas aqui é aquela que tem a cerda bem fechadinha com aqueles espetinhos é a melhor na minha opinião porque ela traciona melhor porque você consegue agarrar melhor o cabelo então você precisa ter a escova certa o que mais que você precisa? a escova certa pra alisamento que é isso que eu falei e a escova certa pra cada cabelo que você vai escolher o tamanho da escova de acordo com o grau de ondulação desse cabelo certo? e aí nós temos alisamento e aí aqui nós temos o que? um movimento de alisamento existe um movimento existe um jeito de você fazer a pegada da escova no cabelo que te dá maior alisamento que é geralmente o que eu falo geralmente? porque depende muito do tem algumas coisas que podem mudar isso mas geralmente quando você pega a escova por cima do cabelo tem amércio pega a escova por cima do cabelo e aí depois nós temos o segundo pilar qual que é o segundo pilar da escovação perfeita? polimento o polimento e pra você ter o polimento você precisa o que? precisa da escova certa porque dependendo da disposição da cerda da escova você vai conseguir ter um polimento melhor o que é polimento? é dar aquele brilho dar aquele acabamento pro fio pro fio ficar com mais brilho com mais sedosidade uma das coisas é esse tipo de escova que ela tem as cerdas em twist em espiral que ela não é retinha isso aqui dá mais polimento então a disposição da cerda muda o polimento? muda muda um pouco Felipe mas meu Deus se eu tenho um cabelo que é difícil de alisar e difícil de polir eu vou ter que usar duas escovas? se você tiver essas escovas no seu salão? sim por que não? você faz o alisamento faz o polimento cada um com a sua escova certo agora se você tem só uma escova vamos supor se você tá trabalhando em casa você tem só uma escova pra trabalhar aí é isso e acabou dá pra fazer o olho do perfeito? dá por quê? porque existe um movimento de polimento e aqui eu quero deixar claro pra você que o movimento o movimento certo ele representa 90% do resultado enquanto a escova certa representa 10% a mesma coisa aqui 90% do resultado de polimento vem do jeito que você usa e 10% é melhorado se você usar a escova certa então o jeito certo é muito mais importante do que o material certo como já dizia minha avó Zilda minha avó Zilda falava menino não é força é jeito e aqui também cuidado pra você não fazer muita força o que você precisa é de jeito e não de força quanto mais força você coloca mais chance você tem de perder o controle dos movimentos e perder o controle da saúde do cabelo pensa que o que? que é só calor e química que estraga o cabelo? não e eu acabei de lembrar de um grande erro aqui que eu nem tinha colocado que eu vou falar agora pra você que é o bico você encostou o bico do secador no cabelo da sua cliente você já tá destruindo o cabelo dela e não tá contribuindo pro alisamento tá por dois motivos primeiro obviamente o bico do secador chega numa temperatura muito mais alta do que o vento que sai do bico então você tende a tostar o cabelo vamos falar o português claro você vai torrar esse cabelo vai realmente danificar muito forte essa cutícula esse córtex o cabelo como um todo por outro lado quando você encosta o bico do secador você seca o cabelo muito mais rápido Felipe mas isso não é bom? não porque se você tá alisando esse cabelo e o a fixação do alisamento ela acontece enquanto ele tá secando com calor se você mete lá o bico do secador no cabelo além de você destruir o cabelo se você tiver algum errinho no posicionamento da escova você vai marcar você vai marcar e não vai alisar não vai alisar direito vai deixar onde você pode ainda deixar uma marca no cabelo então vamos lá e aí o terceiro pilar é caimento caimento e aqui entra uma parada que é o seguinte você precisa pra você ter caimento naturalidade caimento naturalidade e balanço no cabelo você precisa usar uma angulação de escovação você precisa fazer a escova no ângulo natural no ângulo da nascente natural do cabelo da sua cliente porque quando você faz isso se você faz do ângulo natural do nascimento do cabelo da sua cliente você traz justamente a naturalidade é assim que você consegue fazer um niso nascer assim com o movimento do caimento e aqui é puro movimento tá puro puro movimento não tem uma escova especial não tem nada é só o jeito que você vai angular a escova em cada ponto da cabeça pra você trazer essa naturalidade e esse balanço quer ver uma coisa inclusive nossa o negócio foi até sozinho aqui olha só esse liso galera loucura então olha só ó eu até separei aqui uma atividade lembra que eu te mostrei lá na plataforma do curso que tem uma uma atividade que eu proponho pra galera olha aqui ó é essa atividade aqui ó cadê como é que eu aqui ó que eu chamo de atividade do Bob a atividade do Bob ela olha só os alunos vão lá e fazem o seu Bob que é o que? um material de estudo e aí a galera é bastante criativa e tal então o que que é isso aqui? é um material de estudo que você faz no seu salão na sua casa que você usa pra entender a angulação certa que você vai usar na escovação e assim você é você consegue olha só que bonitinho você consegue e aqui você tem uma dupla vantagem quando você faz essa atividade que eu chamo da atividade do Bob né eu tinha que dar um nome pra esse negócio chamei de Bob foi a primeira coisa que veio na minha cabeça o que que é isso daí? isso daí é um estudo de angulação de angulação da nascente do cabelo da nascente natural do cabelo que faz com que você consiga toda essa naturalidade todo esse caimento natural e tudo mais e o que que eu ia falar mesmo? é isso aí então essa naturalidade ela é trazida por esse Bob ah lembrei eu ia falar das duas coisas boas a primeira que você tem um material de estudo que você não esquece nunca mais como fazer um liso nascer assim e a segunda coisa é que você vai ter esse material se você fizer um Bob bonito quando você entrar no liso 2.0 você vai ter essa atividade quando você fizer um Bob bonito e deixar isso exposto no teu salão e isso acontece mesmo com os alunos do método liso 2.0 as clientes vão entrar falando nossa mas que que é isso que coisa estranha e aí você vai poder explicar isso aqui é um material de estudo que eu uso pra deixar o seu cabelo liso nascer assim é por isso pra isso que serve esse negócio aí é um material de estudo pra isso pra eu conseguir fazer isso no teu cabelo olha só que massa você consegue trazer a valorização porque pensa bem a cliente vai ficar muito curiosa com essa história que isso e acontece mesmo e vira e mexe essas minhas alunas e alunos eles ganham clientes por causa desse tipo de coisa de detalhes de valorização do trabalho e olha só se você começa a fazer a fazer lisos nascer assim lisos com caimento e naturalidade com balanço a tua cliente vai sair isso já aconteceu eu olha eu perdi as contas do profissional entra no método liso 2.0 começa a aplicar quando ele começa a ter o resultado dos lisos perfeitos com caimento perfeito as clientes acontece assim a cliente sai do salão quando ela vai saindo do salão se tiver mais uma outra cliente lá por exemplo sei lá fazendo uma unha ou enfim chegando ela vai falar nossa o que você fez do cabelo nossa eu fiz tal 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 porque não sei o que cara é impressionante como você consegue encher a sua agenda tão rápido quando você entrega o lisos perfeito e uma das coisas que mais chama a atenção das nossas clientes das mulheres que fazem progressiva que fazem alisamento que querem ter o lisos perfeito é justamente essa naturalidade que quando o cabelo tá natural ela olha e fala cara eu quero isso pra mim ah mas é mentira sabe aquela coisa mas é mentira que você fez progressiva fiz olha aqui olha aqui tal ah é mentira aí a pessoa vai lá e faz com esse aluno faz com você essa parada então com esses movimentos certos esses três pilares são três movimentos o movimento de alisamento o movimento de polimento e o movimento de caimento o movimento de alisamento basicamente é você conseguir manter o cabelo tracionado quando você faz o movimento de polimento aí é realmente polir o cabelo é você dar aquele brilho pro cabelo né você vê que o fio você sente e vê que o fio tá selado e existe um movimento específico aí isso existe geralmente é o que eu chamo de movimento sanduíche né quando você coloca o secador a escova por baixo o secador por cima sem encostar o bico do secador e existe o movimento de caimento que é a angulação certa cada pontinho da cabeça tem uma angulação certa um ângulo certo pra você fazer essa escovação né mais do que isso existe por exemplo o pessoal que tem roda moinho existe uma parágrafa que é a compensação de ângulos você tem que compensar o roda moinho ele é apesar dele ser natural ele não dá um visual natural então você precisa compensar o ângulo do roda moinho por exemplo e assim você consegue uma progressiva zero marcas 100% lisa você vai chegar na chapa e a chapa vai ser cara vai ser brincadeira de criança você demora uma hora uma hora e meia duas horas pra fazer uma chapa vai fazer em 30 minutos 40 minutos além né claro que não é só a escova você tem que ter você precisa também entender a técnica da chapa e é isso só que é o seguinte você pode fazer a melhor chapa do mundo você pode fazer a melhor escova do mundo só que se você não aplicou o produto direito você não vai conseguir alisar vai ser só mais uma escova de final de semana essa é a grande verdade por quê? porque se você não fez a aplicação do jeito certo do produto da progressiva se você não fizer a aplicação do jeito certo o produto não vai agir no cabelo lembra? que é isso já aqui pra você progressiva ela age nas pontes do sulfeto age no cabelo nas pontes do sulfeto deixando isso maleável pra gente poder fixar a forma só que se você não aplicou direito o APA a progressiva a orgânica a ácida o botox a selagem o que quer que seja que você está usando pra alisar se você não aplica direito ele não vai conseguir agir na parada não vai conseguir agir na parada se você pega uma carne pra temperar e você joga sal só num pedacinho da peça da carne só aquele pedaço vai ficar salgado o resto vai ficar sem sal então do mesmo jeito você tem que espalhar o sal num alimento numa carne num frango o que quer que seja pro tempero pegar você tem que fazer uma aplicação decente no cabelo pra progressiva pegar porque você pode fazer o melhor tempero do mundo você pode fazer o melhor assado do mundo você deixou a carne naquele ponto certo só que se não tiver sal vai ficar ruim não vai adiantar nada tudo que você fez entende? então se você não consegue fazer uma aplicação que realmente faça que realmente haja em todas as fontes de sulfeto de todos os fios de cabelo da cabeça da sua cliente não adianta você fazer a melhor escova do mundo nem a melhor chapa do mundo certo? então ó você percebe que uma coisa depende da outra a gente falou da chapa eu mostrei os erros da chapa mostrei como fazer a chapa o que você tem que fazer pra fazer uma chapa perfeita e aí eu te falei não adianta você fazer a chapa perfeita se você não fizer a escova perfeita por quê? porque a escova é o primeiro ponto em que você começa a fixar a forma te falei dos erros da escova te falei do jeito certo de pensar a escova te falei dos pilares da escova e adianta? não se o cabelo veio da aplicação mal aplicado não tem ação química se não tem ação química não tem alisamento então você percebe ó é por isso que eu falo que não existe pulo do gato existe método e o método é um conjunto de técnicas que juntas permite que você seja um expert em lisos perfeitos que você domine essa arte do liso perfeito de tudo isso eu vou ficando por aqui vamos que vamos um grande abraço e sucesso sempre valeu